Bom, mas depois de Portugal ter reconhecido pela primeira vez a culpa pela escravidão e os saques de bens da época do Brasil Colônia, falou-se em ressarcimento, em resgate dessa dívida. O próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa declarou que Portugal deve pagar por isso e disse também que pedir desculpas é a parte mais fácil. O Marcum, já se discute isso mesmo para valer? Parece que houve controvérsia aí, né, o primeiro-ministro, como é que é? É, não, então, primeiro tem a ver com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, está em fim de mandato e presidente da República em Portugal é diferente de presidente da República no Brasil, muito diferente, ou nos Estados Unidos, porque lá é parlamentarismo e aqui nós estamos no presidencialismo. Então, a fala do presidente não muda nada, mas é, obviamente, muito simbólica de reconhecer essa coisa. Eu diria que Portugal, como instituição, como nação, como sociedade, não assimila essa ideia ainda. Isso ainda é algo a ser debatido e discutido. Por quê? Porque o passado colonial é a época de glória de Portugal, né? Do João VI, para nós, das colônias na África. Das navegações, das navegações, os descobrimentos, ditos descobrimentos, que também não pode chamar mais de descobrimento, né? Daquela bela estátua lá na beira do Tejo, que eu passo com frequência caminhando. Tudo isso é uma construção de séculos e que está baseada num crime indiscutível, do qual os portugueses e o governo português, os reinados, tiveram uma enorme participação. Mas também os brasileiros, né? Porque a transferência de escravizados, como se diz hoje em dia, para o Brasil, eu sou da velha guarda, chamado escravizado, eu tenho que fazer um esforço, porque para mim é escravo, né? Porque a gente ouviu isso o tempo todo. Mas dos escravizados para o Brasil foi feita por comerciantes brasileiros, por negociantes brasileiros também, né? Mas tudo isso está começando a ser discutido. Eu acho que é importante... Mas não é fácil em Portugal, então? Não é fácil. Mais difícil ainda é pensar em qualquer tipo de reparação. Em primeiro lugar, pelas dimensões da quantidade de pessoas que teriam que ser, de alguma forma, reparadas, né? E, de outro lado, pela pequenez em Portugal de hoje em dia. É um pequeno país da Europa, não é mais a cabeça de um império. Traficou seis milhões de seres humanos, mas esses seres humanos deram origem a uma população negra e parda no Brasil, que é a maioria, inclusive. Imensa, né? Agora, a reparação, o presidente tem razão nesse sentido, quem sou eu para dizer se ele tem razão ou não, né? Mas, assim, pedir desculpas é um primeiro passo, mas não muda nada. Mas há outros gestos de reparação, como, por exemplo, determinadas coisas que foram levadas do Brasil para Portugal e que poderiam voltar. Essa é uma das coisas. Em segundo lugar, quer dizer, tentar entender de que maneira esse tipo de atitude pode avançar na direção de que haja mais igualdade entre as pessoas, independentemente da sua origem e etc., e toda essa discussão, que hoje está muito exacerbada em função de que isso virou uma das pautas mais quentes do momento, da sociedade, no Brasil. Mas eu diria que Portugal ainda está, resiste um pouco a isso. Nesse sentido, a atitude do presidente é interessante. Corajosa, até. É corajosa. Mas, lembre-se, ele não é candidato à reeleição, ele não pode ser candidato à reeleição e ele tem esse papel de árbitro. E mais do que isso, o partido dele agora está no governo, né? Porque ele é do PSD, que é o centro-direita, e o primeiro-ministro é do PSD, e um governo minoritário. Então, tudo isso pesa nessa atitude do presidente. Não vai ser tão cedo, se acontecer um dia. Alguma coisa. Bom, Fanny, na África, é o Niger, um dos países mais pobres do mundo, se não mais pobres, até dizem alguns, que tem cobrado uma compensação do mesmo tipo, assim, nesse caso da França, pelo saque colonial, de mais de 100 anos. Em 2018, ainda no primeiro mandato, o Macron admitiu que o colonialismo foi um erro profundo. Mas, a partir disso, ele se dispor a pagar por isso? Acho que não é bem o caso, ou é? Não é o caso, não. Bom, infelizmente, vários presidentes, ao longo dos anos, vêm se desculpando e admitindo os erros do passado, que é bem fácil de admitir os erros do passado. Os franceses sabem muito bem fazer isso, quando não é culpa deles. E o Macron fez isso. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, a gente está fazendo a nossa parte. E falando, basicamente, da imigração que a França acolhe. E, ao mesmo tempo, ele fala, mas não podemos acolher toda a miséria do mundo. Então, tem vários discursos. Discurso, quando ele vai visitar a África e que ele faz uma turnê, assim, africana, é que ele vai vendo, se desculpando pelos erros do passado, admitindo uma coisa muito importante, que não é somente a reparação moral, a reparação financeira, mas também a reparação cultural, que você mencionou há pouco tempo, a restituição da cultura africana, lembrando que a França foi a que mais colonizou a África e tem 90% da arte africana que não está no continente, está fora, está espalhada. E a maior representação disso para nós é o Museu do Quebranli, que é um museu que fica na beira do rio La Seine, em Paris, que foi inaugurado há anos com orgulho pelo presidente Jacques Chirac e que é um museu, basicamente, cheio de arte, de apropriação cultural da África, de todas as colônias, não somente francesas, mas, em maior parte, francesas. Então, tem isso e tem também a hipocrisia, vamos dizer, bem francesa, do colonizador, que é de dizer que vamos, hoje, o Macron quer mostrar que a França é um parceiro verdadeiro da África, do Nigéia, de vários outros países, que vem sendo, repetindo, desde a descolonização nos anos 60, só que foi, basicamente, decidido assim, vamos apoiar você às ditaduras africanas e, em troca, vocês nos dão acesso à sua riqueza. Foi, basicamente, a regra da França durante anos com a África. Hoje, a gente está, assim, desconstruindo, desconstruindo, desculpa, esse discurso e o Macron tenta mostrar que, hoje, a gente quer parcerias, queremos ser parceiros com os africanos, de democracias, mas não é muito o caso. A gente viu que a França ainda dá apoio ao Benin, ao Tchad, que são ditaduras. Então, é um discurso e os fatos do outro lado. É a hipocrisia francesa. Ele vai pisando em ovos, né? O Cristiano, em 2021, a Alemanha anunciou que compensaria a Namíbia em um bilhão de euros, pelos mesmos motivos que nós estamos conversando aqui. De que forma isso seria feito? E está sendo feito? É, a proposta ainda está valendo, é de 1,1 bilhão de euros e a ideia é que esse dinheiro seja destinado ao longo de 30 anos e investido em projetos de educação, de saúde, de infraestrutura. Agora, ainda tem muito debate, existe muito questionamento em relação a isso. Gaspar, imediatamente, depois que isso foi anunciado, a própria oposição na Namíbia, disse que esse dinheiro, esses recursos deveriam ir diretamente para os descendentes dos povos Herreiro e Namas, que sofreram, na verdade, o primeiro genocídio do século XX, perpetrado pela Alemanha. Quer dizer, é um motivo mais do que suficiente para que a Alemanha realmente faça essa reparação. Agora, esse questionamento de como esse dinheiro vai ser usado e de que forma ele vai ser administrado, continua. Eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar uma devolução de ossadas em 2018, aqui em Berlim, para representantes do governo e, na época, foi muito interessante porque vários representantes dos descendentes dessas comunidades, eles fizeram questão de estar presentes nessa cerimônia, mesmo sem ter sido convidados oficialmente. E eles disseram exatamente isso, que esse dinheiro, esses recursos deveriam ir para um fundo que pudesse ser administrado e que pudesse chegar diretamente a essas comunidades que estão lá hoje na Namíbia e que ainda sofrem profundamente com a má distribuição de terras, inclusive, que uma grande parte ainda está justamente na mão da população branca. Então, tem uma série de questões que estão sendo discutidas e que é muito impressionante também, a gente vê, a gente está falando de ossadas, era um racismo extremo praticado pela Alemanha, esses povos eram considerados realmente sub-humanos e a ponto das ossadas, dos crânios serem enviados aqui para a Alemanha para serem objetos de estudos científicos.